A Prefeitura de Trindade, aqui na região metropolitana de Goiânia, decidiu flexibilizar o comércio da cidade. Por lá, bares, hotéis e restaurantes já estão autorizados a abrir com algumas restrições de segurança. Vou falar novamente com a Danusa, que vai contar pra gente. Danusa, como é que vai funcionar essa reabertura, esse novo funcionamento lá em Trindade? Michelle, olha só, essa flexibilização está condicionada a várias regras. Como você disse, esse decreto libera pra abrir restaurantes, sanduixerias, pizzarias, pamonharias, lanchonetes, sorveterias, pit dogs, açaiterias, distribuidoras, bares, pesquipags, também hotéis e pousadas. Ou seja, tudo liberado ali em Trindade, só que tem que seguir regras que garantem a segurança das pessoas e também dos comerciantes. Essas imagens que a gente está vendo, já são imagens feitas neste período de pandemia em Trindade. A cidade está mais pacata, porém o comércio pode funcionar. Flexibilização, como disse, com regras. Como, por exemplo, uso obrigatório de máscaras. Tem que borrifar o 70% nas mãos praticamente toda hora. Lugar, restaurante que serve comida naquele estilo self-service, sabe? Tem que dar a luva de plástico para as pessoas pegarem as comidas, para não terem contato das mãos com os pegadores. Funcionários têm que estar com luvas, máscaras, gorro também, avental. Os clientes têm que ficar no mínimo dois metros de distância, aí uma mesa da outra, um cliente do outro. E podem atender até com 50% da capacidade e até às 11 da noite somente. Os hotéis podem funcionar com até 65% da capacidade. Tem que aferir ali a temperatura do hóspede, né? Quando ele vai dar entrada ali. E as diárias podem ser no máximo três diárias. Não pode ficar mais do que isso hospedado no hotel, não. Então, os parques também estão liberados para fazer exercício, mas não pode ter aglomeração. Isso ficou bem claro. E a empresa que não seguir todas essas regras, ela pode ser multada e pode ser até interditada. Então, vai ter sim fiscalização no município de Trindade. Está liberado a abertura aí do comércio, porém, tem que seguir essas regras, porque senão, ó, vai ser interditada. A empresa, a prefeitura está de olho. Por outro lado, a gente está falando de Trindade em Caldas Novas. O comércio está liberado para funcionar de segunda a sexta, até às sete da noite. Porém, no final de semana, não. No final de semana, somente serviços essenciais. Esse decreto proíbe a abertura de serviços não essenciais. Essas imagens que nós estamos vendo foram gravadas em Caldas Novas no período de carnaval. Então, ali, estava todo mundo, ninguém preocupado com o coronavírus. São cenas que, por enquanto, não se repetem lá em Caldas. Os serviços essenciais que podem abrir no final de semana são farmácias, distribuidoras de gás, postos de combustíveis, padarias, clínicas veterinárias para serviço de urgência e emergência, a Enel, provedoras de internet, também lotéricas das oito da manhã até o meio-dia e restaurantes e borracharias que fiquem às margens das rodovias que dão acesso a Caldas Novas. Então, enquanto uma cidade está flexibilizando, outra está endurecendo, o importante é que todo mundo tenha consciência na hora de sair de casa, se for preciso sair de casa, para usar máscara e tomar todas as medidas, né, Michelle? Para evitar que esse vírus se espalhe ainda mais. A gente vai acompanhar essas cidades que estão enrijecendo as regras e as que estão flexibilizando para ver o resultado disso tudo, né, Danuz? Obrigada pelas informações, uma ótima tarde para você, minha querida.